Oi pessoas gentis de bom coração, hoje eu trago pra vocês Hamlet de Shakespeare Oi gente, eu sou Fabrício Albuquerque, mais uma vez seja bem-vindo ao canal Resenheiro E hoje a gente vai falar do Hamlet, esse livro de capa lindíssima nessa edição da editora Pinguim Ah que linda essa caveira toda cheia de tita, toda belada de tita, acho linda essa capa Eu confesso pra vocês que eu tinha um certo receio de falar de Shakespeare Um certo medo, um medinho de falar de Shakespeare Mas medo de que? Mas falarei mesmo assim Antes de mais nada, ó seres supremos e iluminados Apertai o vosso dedo nesse botão de like Inscreva-se no canal e compartilhe Ativando o sininho de notificação também Faz isso logo agora no começo do vídeo Porque é tão importante para o elevo deste canal Não há um consenso em que ano exatamente foi composta essa peça por Shakespeare A maioria acredita que tenha sido escrito por volta do ano 1600 Dessa tragédia que pra muitos é a maior tragédia de Shakespeare Há alguns até que nem creditam a Shakespeare a autoria dessa peça Isso porque é muito comum no teatro de Shakespeare Adaptar histórias já conhecidas, contos antigos anglo-saxões Dramatizando essas histórias e contando elas de uma forma superba e maravilhosa O próprio Hamlet teria sido baseado na lenda de Amileto De uma outra peça teatral conhecida como Ur-Hamlet Mas há um certo mistério acerca da história de Hamlet E de Shakespeare de uma forma geral Nem a cara do Shakespeare Há um consenso de qual teria sido a cara dele Você tem uma noção? Hamlet é a peça mais longa de Shakespeare Se ela fosse executada na sua totalidade Ele levaria mais quatro horas para se desenrolar todo Maior que a lista de Schindler Hã? Ultimato Ou Vingadores Ultimato Ou a Liga da Justiça do Zeck Zeck o que? Zeck coisinha lá Então assim, é gigantesca Mais de três mil palavras compõem essa peça Como eu disse aqui agora há pouco Eu sempre tive uma cisma em ler Shakespeare Porque eu achava assim Ah, vai ser muito complicado ler Shakespeare E agora que eu terminei de ler a minha primeira peça de Shakespeare O que que eu acho? Difícil pra caramba De hora que você tinha que voltar e ler e reler Mas é assim mesmo Tem leitura que vai ser simples Tem leitura que você vai ler e o negócio vai fluir Tem leitura que é mais complicado Não significa, contudo, que seja uma leitura impossível de se fazer Então assim, é difícil? É Mas não é impossível Eu consegui ler? Então vamos lá Vamos ao enredo dessa tragédia dinamarquesa Algo de podre no Reino da Dinamarca Essa história, primeiro de tudo que você precisa entender É uma ponta de uma tragédia Em alguns momentos parece uma novela mexicana O Reino da Dinamarca O rei da Dinamarca naquele período se chamava Hamlet Hamlet então falece Morre de causas desconhecidas, misteriosas Mandam chamar o filho dele Porque o pai morreu Ele estava estudando em outras terras e tal Volta pra casa E o nome do filho do rei Hamlet era Juninho Não, era Hamlet Hamlet volta pra casa Quando o Hamlet chega em casa Chega em Elstor Onde ficava o castelo lá Ele pensa, vou achar minha mãe chorosa Triste Perdi o meu amado Aí vai entrar lá Vai consolar a mãe Tadinha da minha mãe Perdeu o marido Tá sozinha no reino lá O que que ele acha? Então, ele acha a mãe dele toda pomposa Sentada no trono Ao lado do novo rei Aaaaah A velha casou Menos de duas semanas da morte do marido Já estava casada Já seria chocante Já seria pra tirar o chão ali do Hamlet Mas, com quem que estava casada a senhora Dona Rainha Gertrudes? Gertrudes é o nome da hora pra rainha falar sério Com quem estava casada a Gertrudes? O Claudio Que era ninguém mais ninguém menos do que o irmão do rei Hamlet Era tio do Hamlet Juninho Aaaaah A velha casou com o irmão do marido Menos de duas semanas quando estava morto O corpo não estava nem frio ainda Os vermes não tinha nem ainda começado a trabalhar no assunto E a velha já estava casada Aquilo ele já fez o Hamlet sair de si ali Que paiaçada é essa? Que patifaria essa? Aí me chegam uns entendidos Uns estudiosos Uns doutores Uns mestres aí É um absurdo A forma como o Hamlet trata o incesto Porque... Vai cagar no mato! Se coloque você no lugar do Hamlet Seu pai morreu Vai duas semanas Você chega na casa da sua mãe Sua mãe está casada com seu tio Tem cabimento Negócio esquisito Não... Não... Não quer não Aí vai vendo O Hamlet Ele era boa praça Tá entendendo? Ele era o cara assim Que tinha amizade de ir salvo Todo mundo gostava dele Todo mundo achou que com a morte do rei Hamlet Hamlet pai Que ele fosse herdar o reino Que ele ia ser o rei Mas daí o Claudio foi lá Adiantou Mexeu os pauzinhos Seduziu a rainha E tomou o lugar dele ali E dois dos guardas Que vigiavam as torres ali Começaram a ver uma aparição estranha ali Por volta da meia-noite Numa das torres A aparição de um fantasma E eles contaram pra um outro vigia Que era o Horácio Que era amicíssimo do Hamlet E o Horácio falou Não, vocês estão surtando Vocês estão ficando muito tempo acordado aí Estão vendo coisas Mas aí o próprio Horácio Presenciou a aparição do fantasma E esse fantasma Tinha a cara do rei morto E o Horácio foi lá E chamou o Hamlet E contou pra ele Ó, tá acontecendo assim Tá aparecendo o fantasma O fantasma parece que o teu pai Foi de louco Vamos lá ver O Hamlet foi lá ver O fantasma começou a chamar o Hamlet Pra ter um particular com o Hamlet O Horácio falou Não, vai lá não, cara Vai lá não Vai lá não Vai saber como esse fantasma vai te arrastar Não, eu vou Temer o fantasma tem a cara do meu pai Quero ver o que ele tem pra falar E o fantasma vai e fala assim Eu sou o fantasma do teu pai E eu fui assassinado por teu tio Que jogou veneno no meu ouvido Enquanto dormia no jardim Eu quero vingança E esse negócio subiu na cabeça do Hamlet Meu tio matou o meu pai Que vagabundo Ainda pegou a minha mãe E agora é o rei da Dinamarca No meu lugar Pilantra Vingança Nesse momento Nesse momento É o momento em que Hamlet Ele mergulha na fase mais de dilemas morais A peça em si A peça em si Pra quem é especialista em teatro Ele fala que não funciona muito bem pro público Por causa dos muitos Eles chamam de solilóquios É aquele momento em que o ator fica sozinho em cena E faz aqueles monólogos E o Hamlet Ele vai fazer muito isso Porque ele começa a questionar tudo A filosofar acerca de tudo Da vida Da morte Ser ou não ser Eis a questão Da validade da vida E da tragédia que se abateu sobre a família dele E da eficácia Da viabilidade Da vingança Vou vingar? Devo vingar? Vingar com base no que? Ah vou chegar lá Vai falar assim Ah eu vou matar o rei Porque um fantasma me contou Que o meu tio matou o meu pai envenenado Ó é matar o rei cara Não era com qualquer crimezinho E o bagulho ia ficar louco pro lado dele Então Ele precisava investigar aquilo E aí ele começa Primeiro a ter aquelas crises morais Aquelas análises Aquela crise interior E ele também Eu vejo no Hamlet assim Uma Não é insegurança Mas sabe aquela pessoa assim Que fica assim Vou fazer Mas tem que ser do jeito certinho Que se não for desse jeito certinho Não vai dar certo Diferente de algumas pessoas como eu Por exemplo Que é muito impossível Que haja muito no calor Do sangue quente O Hamlet não O Hamlet Ele quer investigar Ele quer ter certeza Que foi o tio mesmo Quer ter certeza Que o fantasma Ela tá falando a verdade E aí Nesse momento Ele também Ele acha por bem Começa a se fingir de louco Porque ele acha que isso vai dar uma desbaratinada no tio E vai achar que as coisas que ele tá fazendo Que é fruto da loucura Que não é fruto de nenhum plano dele e tudo mais Ao mesmo tempo em que o rei começa a desconfiar da atitude dele Que ele fica meio isolado Ah será que é só por causa da morte do pai dele? Ou será que tem algo mais? O rei começa a ficar desconfiado E o rei pega e coloca dois colegas do Hamlet No encalço dele E fala assim ó Tenta tirar dele a razão da loucura dele Tenta tirar dele porque que ele tá agindo assim E os dois na verdade visando ali alguns cargos no reino Safadões Começam ali a pagiar o Hamlet E o Hamlet já ganha que os dois estão mal comunados E o Hamlet começa a dar perdido neles Além desses dois amigos O rei, o rei Cláudio lá, o tio do Hamlet Ele coloca Polônio pra também investigar as causas dessa aparente loucura de Hamlet Polônio era o conselheiro maior do rei O primeiro-ministro vai E então Polônio fica encarregado de saber o que que tá acontecendo Pra Polônio a primeira razão que vem à mente dele É o amor não correspondido pela Ofélia Ofélia é filha de Polônio E o Polônio ele nunca incentivou Ofélia a ceder o amor de Hamlet Porque um é nobre né Um é príncipe E ela é uma simples filha de um conselheiro Então ele acha que aquele amor é inviável E então o Polônio ele deduz que Por causa daquele amor não correspondido Que Hamlet teria ficado louco Além da razão da morte do pai dele Mesmo assim ele começa a investigar e tal Polônio tem um outro filho que chama Laertes E o Laertes ele vai pra França Amando do próprio pai Enquanto Ofélia fica em casa ali E mas não cede aos anseios de Hamlet Hamlet por muitas vezes ele deixa a entender Que a loucura dele é falsa É mentirosa Mas ao mesmo tempo tem algumas atitudes dele Que levam a gente a crer Que ele de fato está perdendo um pouco a lucidez E Hamlet ele já tá meio assim sem saber Como é que ele vai provar então Como é que ele vai tirar a prova dos nove Se Cláudio de fato é culpado ou não é culpado Quando entra em Elsinore Uma companhia de teatro E essa companhia de teatro dá a ele a ideia brilhante Que ele tá e fala assim Agora já sei Chama os atores e fala assim Vocês vão ensinar uma peça Que eu vou escrever aqui a pedir pra vocês Uma peça de teatro dentro de outra peça de teatro Esse foi o recurso singular que o Hamlet inventou Pra tentar desmascarar o tio E ele fala assim ó Vocês vão ensinar o assassinato de um homem Por seu irmão Por envenenamento E nesse momento a máscara do rei vai cair E ele coloca o Horácio Que é o amigo dele pra ficar de olho Fica de olho Que na hora que o ator falar Fala lá que vai denunciar A gente vê qual é a atitude dele Ah na hora que o rei ganhou ali Que a história que estava sendo ensinada Era a história dele com o irmão dele o Hamlet Aí o rei falou Ah não não estou passando mal Pelo amor de Deus Pare essa peça aí Abra umas curtidas pelo amor de Deus Manda esses atorcarem na boca Não fala mais nada Pelo amor de Deus Manda eles embora daqui Sai, 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 sai O Hamlet dá uma olhada boa O coração Uhum, uhum, uhum E a partir de então o Hamlet só pensa na vingança Em que momento que ele vai vingar Só que ele fica procrastinando isso Ele fica enrolando E isso é uma coisa que dá um pouco o pé no saco Porque mano, se o cara sabe disso Por que que ele já não vai passar Porque ele não vai pro confronto Não, ele fica ali pensando Filosofando Não sei que tem Mano, você quer ação Você quer sangue Mas ele fica ali enrolando Aí ele vai conversar com a mãe dele Vai ter um confronto com a mãe dele Vai meter um louco na mãe dele Falar lá, a senhora vai e deita com meu tio Meu pai mal tinha sido enterrado E quando ele entra pra falar com a rainha Que ele tem um confronto forte lá com a rainha Com a mãe dele Ele percebe que tem alguém atrás da cortilha Pisbilhotando ali Xeretando as conversas Escutando as conversas Ele pega da espada e Mete ali Achando que quem tava ali era o Claudio Quando ele vê quem cai morto O sem vergonha do Polônio Primeiro ministro do rei É, eles fazem tudo o esquema ali pra esconder o Eu tô te contando tudo, meu querido Porque a história é conhecida E o maior barato de você ler a história de Hamlet Não é em si o enredo Mas é o desenvolvimento É a profundidade dos personagens É as reflexões que o Hamlet faz As muitas possibilidades de você analisar essa história Porque você pode analisar essa história Como as tragédias que se abatem Sobre as famílias Sobre as traições Sobre a vingança Peso que uma vingança tem Porque nesse momento em que Polônio morre É o momento em que o rei fala Preciso fazer alguma coisa Preciso fazer alguma coisa Se o Mark tá chegando perto E ele vai acabar me desmascarando E aí então ele trama uma ideia De mandar a Hamlet pra Inglaterra Uma espécie de exílio Só que daí ele escreve uma carta Na verdade Mandando matar o Hamlet Quando o Hamlet chegasse lá na Inglaterra Só que o Hamlet Safadinho Ele descobre a carta O que que ele faz? Ele reescreve a carta Tramando Mandando matar os mensageiros Que são aqueles dois coleguinhas Que o Claudio tinha contratado lá E ele deu um jeito de escapar Ele escapa num navio E volta pra trás Pra Dinamarca Ele não vai até Inglaterra Quando ele volta O Claudio fica doido Que ela falou Eu preciso matar esse moleque Preciso de um jeito Preciso de um jeito De um jeito Laertes Que é o filho do Polônio Volta sabendo da morte do pai Porque a Ofélia Porque eles escondem o corpo Eles matam e escondem Ocupação de cadáver Ninguém sabe ali Na verdade eles mandam enterrar o Polônio ali Sem pompa Meio na surdina Pra ninguém saber que foi o Hamlet que matou E os dois filhos O Laertes e a Ofélia Eles ficam sem saber o que aconteceu com o pai Só que o Claudio Ele quando Quando o Laertes chega doido No reino Lá em Elstor Na Dinamarca Ele E o Claudio ele dá um jeito de fazer a caveira do Hamlet Ele diz que tudo aquilo que aconteceu veio culpa do Hamlet Que eles precisam dar um jeito de vingar Mas não é simples assim Não é só ir lá e matar Porque vai dar ruim Eles vão ser condenados O povo vai se votar contra ele Porque todos gostam do Hamlet E o Claudio tem mais uma ideia de traçar o plano Ele falou assim Nós vamos fazer um duelo E aí os dois na verdade entram em Colúnio Porque o Laertes ele diz que tem um veneno fatal Que é muito mortal Se ele só melar a ponta da espada E atingir Nem que seja um corte leve Na pele da pessoa O veneno entra na circulação Circulação sanguínea Assim que fala Na circulação sanguínea E a pessoa morre instantaneamente E o rei fala assim Ah mãe vai que Porventura você não consegue atingir Porque o Hamlet é bom de espada Então eu vou fazer o seguinte Você exige muito dele lá no duelo E nós joga um pouquinho de veneno Na taça de vinho dele também E aí eu ofereço o vinho para ele Vai dar tudo certo Meu amigo Esse vai ser o desfecho da história Eu não vou te contar Criar uma expectativa Porque é aí que é o ato final A peça é dividida em cinco atos E nessa cena final meu amigo É apoteótico É para mim Para mim Foi o melhor da história Esse desfecho Amei o desfecho Achei da hora demais Trágico Meio shakesperiano Mas é uma peça assim Que te leva a reflexões profundíssimas Tem a famosa cena Em que ele vai ao cemitério E aí ele descobre a caveira de Yorick Que era um bobo da corte E aí ele tem uma conversa Com o crânio lá Muita gente acha Que é nesse momento Em que ele pegando a caveira do Yorick Ele fala Ser ou não ser Eis a questão Mas na verdade não é Essa é uma curiosidade para você O momento em que ele fala Ser ou não ser Eis a questão É um dos sorilotos Ele é um momento em que ele está sozinho Não tem caveira nenhuma na mão Mas essa foi uma coisa Que caiu na crendice popular Mas assim tem trechos muito legais Tem alguns trechos para você grifar mesmo assim Para você Ele fala sobre amizade Ele fala sobre incesto Ele fala sobre fidelidade Ele fala sobre um monte de coisas Muito interessante Fiquei muito curioso para ler outras peças Vou ler outras peças dele E eu te indico Eu te incito A ler Shakespeare também Mas leia Leia outras peças dele Tá bom E é isso Espero que você tenha gostado Eu gostei muito de ler Shakespeare Tô saindo da minha zona de conforto Você viu Ó Esse ano Esse é o terceiro livro que eu leio aí Nesses primeiros 14 dias aí do ano Eu li uma história em quadrinhos pela primeira vez Não Uma Uma Sei lá Uma HQ Como queira chamar Daí eu li um dos calhamaços lá Li Literatura japonesa Que diria O Battle Royale E agora eu li Shakespeare Olha Tô Tô recrético Inclusive se você não viu os outros vídeos Veja os outros vídeos nessas resenhas Na peluas azuis Que é a HQ E do Battle Royale E espero que você esteja comigo aí nessas próximas jornadas Um beijão no seu coração Um forte abraço Fica com Deus Até a próxima Veja os outros vídeos do canal Tchau